Silenciosa, a multidão vive o fascínio das flores. São os mortos que nos ceguem ou nos lembram. São a esperança adormecida. Aleluia! Silenciosa, a multidão vive o fascínio das flores. São os mortos que nos ceguem ou nos lembram. São a esperança adormecida. Aleluia! 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 Silenciosa, a multidão vive o fascínio das flores. São os mortos que nos ceguem ou nos lembram. São a esperança adormecida. Aleluia! Aleluia 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 Aleluia